O projeto Arroz Sem Defensivos chega à fase de colheita da sáfara 2022-2023. O produto foi cultivado pelo grupo de pesquisa em arroz irrigado e uso alternativo de várzeas da UFSM, o GIPAI. A lavoura utilizada para o experimento possui cerca de 1,2 hectares de área plantada na UFSM. A produção deste ano deve render em torno de 190 sacas por hectare, um crescimento de 11% em relação à safra anterior. A produtividade tem sido semelhante, um pouquinho abaixo, no sistema tradicional convencional de produção. No entanto, a gente não usa herbicidas, nem seticidas, nem fungicidas, que é um valor considerável no custo de produção. A gente também gasta um pouco mais de energia com óleo diesel, controlando plantas daninhas. Porque tem dois focos importantes nesse processo. A gente, indivíduos adultos de plantas daninhas, não devem ser permitidos que eles se multipliquem. E nós, ao mesmo tempo, temos que reduzir o banco de sementes. Esses dois princípios são muito importantes e que é um dos legados que esse sistema deixa para o sistema tradicional de produção. Outro aspecto é que, nesse sistema, a irrigação é mais precoce, é mais cedo ainda. Então, o nivelamento da área, a adequação da área tem que ser mais precisa, melhor, porque a lâmina d'água tem que ser uniforme. Já que a gente vai irrigar cedo, com plântulas pequenas, as plântulas sofrem mais. Um outro legado é a questão dos biológicos. A gente apressou a necessidade do conhecimento desses biológicos, porque nós podemos ter pragas, doenças, como bicheira da raiz, percevejos, né? Ou algumas doenças que não têm resistência a varietal. A gente usa variedades com resistência varietal a doenças. As principais doenças. Mas tem algumas que não têm ainda resistência incorporada. Então, nós precisamos desenvolver, estudar, ver quanto esses biológicos podem contribuir para nos ajudar a controlar uma eventual ocorrência de uma praga, uma doença. Então, esse é um outro legado importante. E um terceiro aspecto é que a equipe tem que estar bem capacitada, bem treinada e motivada. Porque aqui, mais do que o sistema convencional ainda, o momento de fazer se define, define a lavoura. É o detalhe que define a lavoura. Então, a equipe tem que estar bem capacitada, assim como os produtores, os técnicos, né? Para que a gente possa fazer as coisas sempre no melhor momento. A iniciativa, além de ser uma demanda do mercado, também garante aos agricultores familiares um acréscimo na renda a partir de um novo produto com valor agregado. É um produto diferenciado. E, por outro lado, tem consumidores que não gostariam de consumir um produto onde, sabendo que, embora não tenha resíduo de herbicidas, inseticidas ou fungicidas, tenha sido aplicado na lavoura. Então, a gente tenta atender também esse segmento de consumidores. Trabalho que também motiva os alunos a desenvolverem novas pesquisas. Ano passado, eu comecei com um projeto nesse sistema arroz e uso defensivo, trabalhando com adubação. E, no fim do ano, quando eu terminei a colheta, eu fiquei com algumas pulguinhas atrás da orelha em relação ao controle de doenças e pragas no arroz nesse sistema. Então, eu busquei algumas alternativas para sanar essas minhas dúvidas. Hoje em dia, na soja, a gente tem muitas soluções de adbiológicos para a soja, só que no arroz ainda tem muito pouco estudo. Então, eu estou tentando trazer um pouco da soja para o arroz, para ver se a gente consegue algumas soluções nesse sentido. Após quatro meses de produção, o arroz está pronto para ser colhido. Agora, o grão deve ser encaminhado a uma cooperativa, onde passa pelo processo de limpeza, secagem, armazenamento, além da industrialização. De lá, o produto sai pronto para a venda e também para o consumo. Após a colheita, uma amostra vai para o Laboratório de Análise de Resíduos de Pesticidas, o LARP da UFSM. A gente já sabe que não deve ter resíduos porque a gente não usou na lavoura. Mas é preciso ter um laudo. Então, o laboratório nos fornece mais essa garantia, mais uma garantia ao consumidor da qualidade do produto também nesse aspecto de contaminação. E para garantir que o melhor produto chegue à mesa do consumidor, diversos parceiros se somaram à iniciativa, como o Instituto Rio Grandense do Arroz, Emater, Prefeituras de Dona Francisca e Faxnal do Soturno, Grupo Meta de Agudo e a Cooperativa Campal de Nova Palma, além da Polifeira do Agricultor. Juntos, eles acompanham a produção de cinco propriedades rurais da região, que totalizam 21,7 hectares de área plantada.